Então ação liga nesse novo lançamento que acabou de sair do forno e vocês não vão acreditar Um controle arcade óptico pra Super Nintendo original Será que presta? Vamos conferir? Bora lá! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou o Felipe Big e hoje eu tô trazendo o Bravo Galera, tô trazendo aqui pra vocês um novo controle arcade, mas dessa vez galera, pra Super Nintendo com conector original Então se você tem um Super Nintendo e quer jogar os joguinhos aí num arcade, agora você pode, sem gambiarra, sem precisar usar controle Só conectar no seu aparelho original, não precisa de modificação nenhuma E sabe o que é mais legal galera? Que a gente tá trazendo nesse controle aqui, sensor óptico galera Então a galera que vai jogar Clear Stink, Street Fighter, Mortal Kombat, meu, isso aqui é uma maravilha Bom, como eu disse aqui, o conector dele é original né, pra Super Nintendo, diferente das USB que eu trago aqui no canal de Playstation 4, Playstation 5, Raspberry, entre outros Esse aqui galera, ele acompanha apenas 6 botões né, que é o do controle original do Super Nintendo, certo? É, saídinha do fio aqui, ele é fixo, botãozinho aqui na lateral de Start e Select, aqui a entradinha de AR, dragãozinho aí E é isso galera, estampa, temos outras né, essa daqui fizemos exclusiva pra esse vídeo, mas tem outros caras, no catálogo mesmo tem outras opções de estampa Tudo no MDF, preto silk, revestido dos dois lados, cortado, a laser, coisinha linda galera Então, vamos testar Eu desenterrei meu Super Nintendo, que fazia muito tempo que eu não ligava ele Com o meu controlinho aqui, o ProPad né, ProPad que fala Eu coloquei ele aí pra ver se tava funcionando, como vocês podem ver, liguei na minha TV aqui Ela tá até com as Skyline né, nostalgia total E é isso, eu tenho alguns cartuchos separados ali, consegui achar no meio da bagunça E vamos tentar testar esse controle em alguns jogos Bom, eu tenho alguns cartuchos aqui galera, que dá pra gente testar nos jogos Eu separei alguns, o Super Mario tá rodando ali já no meu Super Nintendo, eu tive que assoprar muito ele Eu tenho aqui o Super Star Soccer, deve ser legal testar nesse jogo, mas eu acho que não é o foco Eu tenho aqui o Mortal Kombat 3, que eu vou testar esse controle E tenho a Sagrada Fita Preta, que é o Cleric Stink Então vamos testar o Super Mario World que tá rodando lá e esses dois jogos Bom, como eu disse galera, o conectorzinho original não vai precisar usar nem o controle dele Então você só encaixa no game e pronto, não precisa fazer mais nada Eu consegui rodar aqui o Super Mario, assoprei bastante essa fita pra poder funcionar E ela tá rodando super legalzinha Então vamos testar o nosso primeiro jogo, vai ser o Super Mario World Bom galera, eu instalei ele aqui, como vocês podem ver O cabinho dele galera, é do tamanho de um controle original de Super Nintendo Então dá pra jogar legalzinho Bom, tô aqui no Super Mario, coloquei ele E galera, como eu disse, não precisa fazer nenhum tipo de configuração Não precisa ter o controle original Se você não tiver nem controle pro seu Super Nintendo Você já consegue jogar Diferente dos outros controles que eu trago aqui direto no canal Que precisa ter o controle original Ou até mesmo ativar o modo Legacy Então esse aqui não tem nada disso, só plugar e jogar Coloquei um Super Mario aqui E o mais legal galera, que o sensor é óbvio Não faz nem barulho Então pro jogo de luta é sensacional Vou testar ele aqui galera Delay é zero galera Meu, top galera, top demais Muito bom, muito bom mesmo A sensibilidade do comando óptico é muito surreal galera E dá pra jogar tranquilamente O Super Mario, muito bom de jogar Então os jogos de luta vai ser animal Vamos testar outros joguinhos aí galera Não sei se vocês conseguem ver aí Que a galera tem muito preconceito com esse negócio de delay Ó, como vocês podem ver Eu vou apertar o botão de pular aqui ó Se vocês conseguirem ver Vocês podem ver que não tem delay galera E a sensibilidade aqui ó É top meu Ó Tá vendo? Bom, vamos testar agora um joguinho de luta Que é o foco né De um arcade E vamos ver como é que ele se sai num jogo de luta Bom galera, consegui aqui fazer rodar um Cleric Stink Que deu o maior trabalho Tive que assoprar muito a fita pra poder funcionar galera Vamos escolher aqui Vamos ver aqui Coloquei no modo pratique Pra gente ver como é que se sai aqui A movimentação vai dar pra gente ver legal Bom, vou apoiar ele aqui Eu tô com o single Bom, responde muito bem galera Eu vou tentar dar um combo aqui Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui então Nossa galera É muito bom de jogar Meu, a sensibilidade é muito boa Ó Vou tentar pular aqui na diagonal Pra vocês verem Ó Tá vendo? Ó Vou voltar aqui na diagonal Tá vendo? Pulando na diagonal Ó Só com um toquinho Ó Tá vendo? Ó Pulando pra cima reto E agora eu vou mandar no diagonal Ó Perfeito galera Então pra soltar algum combo Alguma magia meia lua Ó Muito simples galera Sensor óptico é show E galera Vou falar pra vocês A experiência de você ter Tipo Pra poder jogar Num jogo de luta Tipo Super Nintendo Original Num negócio desse Galera É surreal Vamos testar o Mortal Kombat Agora Bom Consegui fazer funcionar aqui o Mortal Kombat Foi bem mais fácil que o Killer Steam Que deu um trabalhão Mas esse aqui funcionou de primeiro Então beleza Bom Selecionando aqui galera Como eu mostrei pra vocês Start Select na lateralzinha aqui Vamos entrar aqui no jogo Bom Seleção de jogos aqui Vamos De jogador né Vamos sele... Vamos pegar um apelão aqui Esse robô aqui Esse robô é embaçado Bom galera Aqui eu consegui colocar aqui ó Escolhi o Sirax Provavelmente vou tomar um pau Faz tempo que eu não jogo isso aqui Então galera Como é que soltava aquela paradinha Que ele fazia Nossa Estão tomando um pau Bom Mesmo esquema galera Ele consegue fazer uma diagonal boa Consegui pular tranquilamente na diagonal No controle já tem uma certa dificuldade Então aqui eu consigo fazer as diagonais tranquila É que eu não lembro direito os especiais e tudo mais Então não vou conseguir saber fazer isso aqui galera Mas eu acho que era o meia lua e alguma coisa Eu devia ter pegado o sub zero que era mais fácil Mas enfim Como vocês podem ver ó Diagonalzinha funcionando Coisa linda galera ó Tá vendo E os botões Todos os botões configurados certinho Na posição Que aqui é como se fosse o do controle do Super Nintendo E aqui L e R Sem novidade Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Diz aqui embaixo nos comentários O que você achou desse controle Se você tem um Super Nintendo Você jogaria com um desse? Você gostaria de ter um desse? E não se esqueça De conferir sua inscrição E ativar o sininho Se você é novo por aqui Já deixa seu like Se inscreve no canal Que a gente vai trazer várias novidades No mundo dos games Pra vocês E é isso galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou tchau 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 Tchau